Bom, vou trazer agora a prestação de serviço, falar de vagas de emprego aqui para a região, separamos as principais delas, então fica ligado que pode ser o seu dia de sorte. Arassatuba tem vagas para açougueiro, balconista de açougue e padaria, carpinteiro e ajudante geral. O interessado tem que se cadastrar em arassatuba.sp.gov.br barra balcão de empregos. Em Presidente Prudente as oportunidades são para eletricista, ajudante, monitor e operador de caixa. O interessado tem que encaminhar o currículo para balcão, arroba presidenteprudente.sp.gov.br. E em Rio Preto tem vagas para atendente, instalador de internet, vendedor e motorista carreteiro. O interessado tem que acessar riopreto.sp.gov.br barra balcão empregos. E tem mais vagas lá no nosso portal, coordenador de irrigação em Pereira Barreto, mecânico industrial em Pontes Gestal e assistente de loja em Presidente Venceslau. Está tudo lá em sbtinterior.com barra empregos. Vamos lá.